Música Bom, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de The Boys, o videocast. Inclusive hoje a gente vai falar no nosso primeiro episódio dos três episódios que já estão disponíveis no catálogo do Prime Video aí na sua casa. Eu sou a Haru e eu estou hoje aqui com o Lucas do Inutilismo. É sim, sou eu mesmo. Por mais que as vezes pareça miragem, é eu, tá? E eu estou aqui para falar o que tem que ser falado. Maravilha! Temos aqui também o super Matheus Mendes, maravilhoso! Matheus Mendes, dicionário de The Boys. Pode perguntar que é isso. Para não perder nada disso, é interessante demais que você se inscreva aqui no canal do Prime Video no YouTube. Deixe o gostei, ative o sininho e faça todas aquelas coisas que você já está muito bem instruído, né? Já foi bem brifado aí, mas nunca é demais reforçar aqui. Não é verdade, Matheus? E óbvio, se você não se lembra muito bem das temporadas anteriores, já assistiu faz muito tempo, precisa de imagem para saber de onde que a gente está aqui no universo, tem aqui no canal do Prime Video o 5 minutinho que é para você lembrar de tudo. Assim ó, tá supimpa, o resumo tá ótimo, vai lá, tem um recap maravilhoso e para você acompanhar esses três primeiros episódios com a gente. O The Boys teve duas temporadas até agora, tá lançando a terceira agora, né? Mas se você não lembra ou não assistiu, que pra mim... Tava na lua, tava congelado. Tava de prisão, né? Cadeia neles. Você pode... né? O The Boys é aquela série super-herói ali que você fala, ah, uma série de super-herói, mas não é bem isso, né? Uma série bem satírica, bem ácida, né? Uma série que lida com muitos temas ali, temas um pouco mais sensíveis, mais densos, né? Temas atuais, né? Temas muito atuais, bastante coisa que acontece nos Estados Unidos e tal, e lida muito com esse lance da hipocrisia, né? De como seriam, de uma maneira, às vezes, um pouco mais escrachada, mas se existissem de fato super-heróis no mundo em que a gente vive, sabe? Não ia ser legal. Não ia. Nem um pouquinho. E ó, você fica ligado que nesse vídeo vai ter uma enxurrada de spoiler. Então se você não quer ouvir spoiler, não quer ouvir o que acontece nesses primeiros episódios da terceira temporada, some daqui, meu irmão! E volta depois que você assistir, tá bom? Porque a gente vai debater coisas que aconteceram, vamos falar explicitamente o que aconteceu, Vamos dar nome aos bois, falar esse, matou esse, que morreu desse, que explodiu esse. Então, tá avisado. E veio aí, meus queridos, olha isso. A primeira parte do primeiro episódio da terceira temporada já começa com uma coisa meio chocante, que são os garotos, né? Os The Boys, eles estão tentando fazer a coisa funcionar a partir da lei, né? Eles estão trabalhando em conjunto com a FBSA e também com a Vitória Newman pra, né, tentar fazer a coisa dar uma quebrada por dentro ali, estruturalmente. O que vocês acharam disso? A gente bem sabe, né, que a Vitória Newman não é lá muito legal, né? É uma desgraçada, né? Na segunda temporada ela já se mostrou assim, explodindo a cabeça de todo mundo, mas enfim. Tem culpa no cartório. No momento que o Wogenbaum ia destruir o Homelander, ia destruir a Vought, ia destruir todo mundo, o que ela fez? Explodiu a cabeça do homem. Então já tava claro que ela não quer, né? Isso é jogo, é balela. O quanto é gratificante você ver um cara como o Eric Karpke, que tá super envolvido com a produção de The Boys, né? Realizando o seu sonho de poder explodir pessoas de dentro pra fora deliberadamente. E nessa temporada ele não economiza isso. E é gostoso, né? Ele faz isso quase que desnecessariamente. E a primeira explosão é logo nos primeiros cinco minutos. Tudo explode, é legal pra ver almoçando o The Boys. Sabe quem não tava gostando? Quer dizer, tava gostoso até certo ponto, mas aí o cara espirrou e não ficou ruim pra ele. Quem? O rapaz que explodiu lá, ele tava bom pra ele. Ah, é verdade. É, realmente. Inclusive, assim, nós assistimos... Mas o espirro acabou com tudo. Nós assistimos os três primeiros episódios da temporada, a gente vai falar separadinho de cada um deles aqui, mas eu não consigo pra vocês pontuar uma cena que seja um ponto mais alto que essa. Foi logo no começo, né? Foi abrindo a série, primeiro episódio, é isso. É The Boys. Mostrou a que veio, mostrou a que veio. E assim, pra começar, vamos falar, a gente precisa conversar muito sério aqui, eu e você, sobre a cena do Termite, que é uma coisa espetacular, que eu, assim, eu olhava sorrindo, assim. Você pode me chamar de psicopata por isso? Talvez, mas é maravilhoso, porque o cara tá lá com o Termite, né? Eles tão num quarto ali, muita droga, muita coisa louca rolando e tal, e aí ele fica pequenininho, né? Ele tem esse lance de ficar pequenininho, aí o cara fala, mano, agora cê vai entrar em mim. Aí eu falei, eita, ele vai entrar nele. E aí ele fica desse tamanhinho, assim, ó, desse tamanhinho, e entra na uretra do cara. E ele começa a andar como se ele estivesse entrando num brinquedo do Hopi Hari, assim, ó. Começa, é quase que um ASMR, assim, porque ele vai tocando nas cavidades ali, nas camadas de dentro do pênis do rapaz, e é uma coisa de louco. E aí você fala, onde que isso vai dar? Porque o cara fala, vai pra próstata, fio, vai pra próstata, que eu quero chegar lá. E aí ele vai andando, e acontece aquilo, né? Às vezes ali nas paredes de dentro da uretra, você que já entrou dentro de uma uretra deve saber bem disso, que a gente às vezes tem aquele pólen, né? Às vezes tem ali um carpete instalado nas paredes, que pra quem tem rinite, é um horror. É horrível. Eu já entrei muito uretra nessa vida, sei como é que é, e às vezes dá aquela vontade de espirrar. E acontece que o termite, coisa que a gente não sabia, o easter egg aí do The Boss pra você, quando ele espirra, ele fica do tamanho normal. E o que aconteceu? Ele espirrou dentro do cu do cara e fez... Explosão. Eu achei perigoso, porque depois o... É que nem quando você espirra e peida, sem ter querido. É você... O que aconteceu comigo? Fala que quando você espirra e peida, você tira a print do seu próprio corpo. Eu achei perigoso, porque eles viram que isso aconteceu, e o Bruto colocou ele num saquinho de cocaína lá e ficou balançando. Pra gente ver que Billy Bruto tá numa política de não matança agora, né? Ele não mata, quer dizer, às vezes a gente dá o tiro, quem mata é Deus. Nesse começo ele tá tentando seguir o... Tipo, o que o Hewie tá pedindo, né? Eu acho que a terceira temporada de The Boss, ela é marcada muito por mudanças significativas de personagens, assim, no sentido de abrir a cabeça. Não literalmente, porque também tem literalmente, mas tô falando no outro sentido de, né? Você vê o Billy Bruto já tentando sair um pouco daquele jeito dele, quadradão e durão. Não, eu vou matar todo mundo, eu não quero conversa, eu só quero matar. Ele começa a pensar um pouco mais sobre outras, né? Zonas cinzas, né, de Billy Bruto, assim? Eles se ferram muito, né? Tipo, todos eles, tem uma fala do Hewie, que não é nem no primeiro episódio, mas é uma fala que ele fala, eu não aguento mais perder. Então você tem que tentar outras coisas, porque até agora você só se ferrou. Mais ou menos, eles, no final da segunda temporada, eles terminaram meio que vencendo, né? O Homelander teve que botar ali o rabinho dele entre as pernas e deixar o Ryan embora. Inclusive, esse é um dos motivos do Butcher estar na linha agora no começo, né? Do Billy Bruto, né? De alguma maneira. Vocês acham que ele mudou de atitude justamente pra ter mais uma chance contra o Super? Eu acho que ele mudou de atitude pra ser mais um espelho pro Ryan, né? Ele tá sendo meio que uma figura paterna pro garoto e todo o objetivo de tirar o menino do Homelander, do Capitão Pátria, era pro garoto não crescer um babaca igual o pai. E ele tá conseguindo, né? Ele tá conseguindo todos os momentos ali que o Ryan apareceu, com a exceção de alguns que ele usa os poderes, assim, ele pareceu a criança muito sensata. Sim, sim, justamente, porque ele foi criado pela mãe, foi criado com amor. Agora que não tem a mãe, se o Billy Bruto ficar sendo selvagem igual o pai dele é, qual é a imagem que ele vai passar pra essa criança, sabe? Ele vai crescer e vai se tornar um babaca. E tem uma imagem mais legal que o Billy Bruto passa, mais do que dar um exemplo bom pro seu enteado, que ele compra um joguinho de celular no site da Amazon. Isso tem que ser falado aqui. Fatos curiosos por Lucas e Nutilismo. É, eu trago curiosidades. Fatos inéditos e easter eggs. Porque a gente tava apreciando muito, a gente viu os três episódios juntos, e tem vários desses detalhes, tem muita coisa de entrelinhas, né, que o The Boys já fazia antes. Ainda está em segundo plano, mas é bem escrachado, assim. Inclusive, é uma coisa pra galera de casa já ficar preparada, porque The Boys sempre foi uma série que metia o dedo na ferida, né? Sempre foi uma série que satirizava, trazia coisas do nosso mundo real. A gente sempre faz críticas super pesadas à política. Não só a questão política, mas também a questão de idolatria mesmo. Eles pegam uma figura que é o Capitão Patra ali, que representa muitos ideais, o herói americano, e também uma figura política, né? E colocam ele numa crise, assim, gigantesca. Tanto que uma dessas crises, né, uma dessas consequências dessas crises, é que a Luz Estrela esteja assumindo o posto de co-capitã, justamente porque a imagem do Capitão Patra não está boa. Não está boa, está horrível. Ele tava compactando com o nazista, e ele acha que não fez nada de errado. A popularidade dele acabou indo lá pra baixo com isso, né? Você já virou no óbvio com o final da segunda temporada. É um vilão, assim, daqueles que você gosta de odiar o cara. Ele consegue meio que fazer uma tortura psicológica com cada um dos personagens individualmente, tipo, lidando com cada um dos traumas e dos medos das pessoas que ele tem como inimigo da série, e com quem está assistindo também, sabe? Um negócio que te deixa realmente angustiado. Ele não tem amigo. A única pessoa que o Capitão Patra tinha uma relação, que era uma relação um pouco estranha, era com a Madeline, lá no primeiro da temporada. Pouco estranho, estranho pra caramba! Um negócio muito estranho! Que foi de berço, que Deus a tenha! Parece que ele teve uma infância muito legal, ele tem essa relação com o Leite, tem inclusive no trailer umas cenas assim, ele interagindo... A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Ele tem uma coisa muito estranha. Eu me identifico com ele nessa parte. Eita! Eita! Eu nunca tive carinho. Se alguém estiver online, quiser conversar, meu telefone está aqui na descrição do vídeo. Coloca aí, vai dar namoro agora no nosso videocast. Vamos lá, gente! Que coisa louca! Mas eu acho que não existe o protagonismo sem um bom antagonismo. Você tem que ter um bom vilão pra ele conduzir a história, né? Pra ele ter o sentido pelo que lutar. Bom, e voltando ali pra Luz Estrela sendo o co-capitã do Sete. Isso, como a gente já sabe, é pra que o Sete tenha mais aceitação no público, né? Em geral, porque a Luz Estrela tem muito apelo aí pra população cristã e tudo mais. Mas como vocês acham que isso vai se desenrolar? Eles querem tentar salvar um pouco da reputação, né? Do Capitão Pátria e usar um pouco do índice altíssimo de aprovação que a Luz Estrela tem, né? E tentar fazer essa... juntar a imagem de um com o outro assim pra tentar transformar de uma coisa só e deixar as coisas mais em equilíbrio. Até porque claramente não conseguem segurar e controlar o Capitão Pátria de jeito nenhum. Exato. A Luz Estrela até fica meio assim. Ela acha que é um pouco melhor porque tem todo aquele diálogo do Stan falando sobre como o poder de verdade vem daqueles que conseguem curvar o mundo de acordo com as suas vontades. Só que aí a Luz Estrela vai nessas ideias e aí ela vira co-capitã, de fato, né? Tá lá junto com o Capitão Pátria. Só que a gente sabe que isso aí vai gerar bastante ruído. Eu sinto que ela tá sendo ameaçada de morte o tempo todo. É, mas todo mundo. A sensação que eu tenho é que o Capitão Pátria olha pra ela e fala assim vou te matar. E sempre é aquela sensação de não, agora eles deram, agora eles... Não, cheque mate, Capitão Pátria. Cheque mate. E aí ele... Parece que ele virou o tabuleiro. Sabe igual jogar xadrez com um pombo? Assim, ele caga no tabuleiro e joga todas as peças fora. Assim, ele fala... Que ele pode, né? É a minha análise do Capitão Pátria. Muito bom, muito bom. Amém, amém. Mas já que a gente tá falando da Luz Estrela eu queria comentar uma curiosidade, né? Naquela cena que o Harry tá conversando com o pai e o pai fala que é meu amigo eu te dei meu telefone que você tá namorando a Luz Estrela o Simon Pegg ele foi a pessoa inspirada pra fazer o personagem do Hewie nos quadrinhos. Então, se você olhar os quadrinhos de The Boys olhar o Hewie é a imagem do Simon Pegg. E aí ele foi convidado pra série pra ser o pai do Hewie porque, né? Já tá com umas idades maiores não dá pra fazer o Hewie então vai ser o pai. Achei muito legal essa homenagem. Queria comentar aqui. Tem uma outra fita muito legal também que é o American Hero. Isso é muito legal porque eles trazem também uma coisinha do passado da Luz Estrela que eu achei que fosse dar um malguroso até o momento não deu mais acho que é uma bomba relógio. Matheus também achou que é o Super Sonic. O Super Sonic. Eita, cara eu tenho pensamentos confusos em relação a esse personagem. Manda aí como que ele aparece que é muito maneiro também. Ele parece ser uma pessoa muito boazinha ele parece ser uma pessoa muito prestativa ele tá lá dançando fazendo as dancinhas dele os TikTok beleza. só que trazendo um pouco aí desse background dos quadrinhos lá ele não é muito legal. Nos quadrinhos ele é uma das pessoas responsáveis por jogar a Anne do precipício quase ele atrai no momento que ela tá mais fragilizada no momento que ela acabou de ser abusada lá pelo na série foi profundo nos quadrinhos foi o Capitão Pátria o Black Noir e o A-Train e ainda tem mais esse baque na vida dela então ele não é muito legal nos quadrinhos. Será que vai ser legal na série? Não sei. Tô desconfiando dele. Então, eu tava desconfiando também, mas vou te falar que neste momento eu achei ele muito ingênuo achei ele muito bobinho demais, né? achei ele um negócio meio bolenga os sups eles não tipo, um super ingênuo igual a Luz de Estrela só é ele também, né? porque não tem mais ninguém e o Raya? Na verdade falando sobre ingenuidade também tem outra parada que aconteceu que eu não achei que fosse rolar com esta pessoa que é uma pessoa que na minha opinião está com dias contados o Profeta Haru já falou isso em outro vídeo de teoria que é a Rainha Maeve perdendo todas as esperanças você vai acordar com a boca cheia de formiga qualquer hora dessa acabou, acabou a hora que o Capitão Pátria perceber que a Rainha Maeve se juntou com os garotos e deu V24 pra Billy Bruto pra distribuição ilegal de anabolizantes mas será que a Rainha Maeve vai ser a primeira? porque tem o Profundo que pegou o vídeo dele das profundezas do oceano e deu pra Rainha Maeve inclusive o Profundo foi responsável por dar esse vídeo que ele está sendo chantageado tem a Luz Estrela que está agindo ali pelas costas dele todo mundo ninguém gosta dele se ele for pra matar a Rainha Maeve não é mata geral é que o Capitão Pátria ele vai comendo pela beirada ele não quer te matar ele quer te torturar que você sofra primeiro eu acho que a Maeve vai de base eu também acho ela está com uma cara ela veio ali deixou um negocinho que é o V24 eu achei legal esse novo conceito do V24 que é um composto V temporário a gente tinha visto nas temporadas anteriores que o V ele é imprevisível na segunda temporada a gente viu aquele centro 6 Groove que as pessoas algumas ficavam com poderes outras ficavam com deficiências e a gente não sabia muito bem como é que estava e agora tem esse V temporário parece que ele foi refinado mas pensa que o V24 ele traz um poder aleatório então você poderia voar dentro de um avião ou você poderia sei lá cuspe ácido ou você poderia se tornar intangível nem mesmo você conseguisse tocar e podia ser qualquer coisa esse seria seu poder? não não sei é uma roleta é uma roleta mas se eu pudesse escolher seria isso se você pudesse escolher essa é uma hipotética sei lá talvez uma telecinese uma telepatia poderes mentais telepatia é maravilhoso telepatia acho que seria o que eu escolheria também telepatia telepatia é uma maldição não é um poder é nada pô você pode fingir que você é a voz de Deus na cabeça da pessoa ia ser maravilhoso mas ouviu que os outros é mas se você controlar você ouve o que você quiser se ouviu que o pessoal dessa sala aqui tá pensando de mim eu já vou embora chorando aqui com certeza mas se você pesquisar seu nome no Twitter também você vai ver a coisa exatamente por isso que eu me privo desse poder entende realmente o Twitter é quase como uma telepatia mesmo que doideira bom falando em doideira os sete não foram a primeira equipe de super heróis que existiu a gente viu também nessa terceira temporada que existiu também o Payback que é uma equipe de super heróis anterior ao sete era uma gangue de malvadões lá o pessoal barra pesada metido a besta né que a gente vai ver cenas aí nos próximos episódios que a gente vai falar também daqui a pouco o The Boss faz muito paródia enquanto o sete que a equipe principal era uma paródia da Liga da Justiça o Payback chega para ser mais ou menos uma paródia dos Vingadores tinha ali a Crimson Countess e tem claro a pessoa que a gente estava querendo tanto ver há tanto tempo esperando dos trailers o homem mais bonito do Brasil o homem mais bonito o Soulja Boy o que tu achou o que tu achou lindo eu sempre fui fanzaço do Jensen Eccles é o homem mais bonito do mundo na minha opinião e isso é um fato se eu tivesse pudesse escolher um poder eu queria virar o Jensen Eccles aqui a gente já começa a ver algumas fotos dele algumas coisas dele tudo com a cara dele você já começa a ficar com aquele gostinho ele é meio que o assunto principal então você já vê que ele vai ter uma importância muito grande no desenrolar dessa temporada aqui ele é como se fosse a chave do tesouro dessa temporada pelo menos até os episódios que a gente assistiu ele é tratado muito como uma peça fundamental pelo que a Maeve deu a entender esse primeiro episódio que antes do Capitão Pátria o herói principal da Vought do universo era o Soldier Boy e a gente viu que aconteceu alguma coisa que ele morreu tem tal essa arma que matou o Soldier Boy e a Maeve tá enxigando o Billy Bruto aí atrás disso foi uma explosão nuclear aí mas a gente sabe que não foi muito bem isso que tá mal contada essa história falar em história mal contada a gente tem também uma história muitíssimo mal contada que é a parada de Victoria Newman eu vou trazer essa desgraça de volta perdão mas é um dos pontos chave também que eu gostaria de falar meus amigos porque Hughie descobre os poderes de Victoria Newman e percebe também que ela que tava explodindo cabeça essa desgraçada que tava ali mexendo os bonecos sem que ninguém soubesse porque os poderes dela são bem discretos assim não dá pra ver que ela tá usando ela só explode cabeças por aí mas é por airdrop então não dá pra saber que foi ela e o Hughie acabou demorando um pouco pra perceber ele acaba se culpando um pouco depois ele fala pô joguei um ano da minha vida fora porque eu tava trabalhando do lado de uma mulher que era super super louca super louca uma mulher super louca e o Hughie que faz esse papel do menino bonzinho ali como se fosse nosso representante ali dentro da série o mais interessante ainda é que essas cenas nós já tínhamos visto tanto a cena do Termit explodindo o cara lá por dentro do corpo dele quanto essa cena da Victoria Newman explodindo pessoas os momentos que a gente achou que seriam os momentos altos da temporada já aconteceu no primeiro episódio então o que será que vem pela frente? Não, e tem muita coisa ainda, muita cena do trailer que a gente ainda não viu e que, cara parece que vai ser em momentos totalmente caóticos assim que a gente né, tava mais ou menos ali com uma ordem e já foi toda quebrada nesses primeiros três episódios Bom, e esse foi o nosso resumo com análise aliás muito analítica do primeiro episódio porém o Prime Vídeo já liberou três episódios neste momento que você está vendo esse vídeo aqui já tem três episódios liberados então a gente vai pro nosso segundo episódio tá liberando todo o Prime Vídeo tá tudo liberado ah, excelente eu gosto muito eu gosto muito e chegou o momento de falar sobre o episódio dois meu povo que acontecem coisas muito incríveis e maravilhosas apesar de muita tragédia também logo no começo do segundo episódio Billy Bruto já toma o composto V que dura só 24 horas a princípio e a gente já vê que ele tem poderes muito parecidos com o do Capitão Pátria só que tem uma outra coisa também parece que ele é alucina no começo do episódio parecidos parecidos para não dizer muito, muito parecidos o V-24 não fez ele voar por enquanto mas deixou ele à prova de balas e ele tá soltando um raio dos olhos então eu ia ficar meio inseguro também se eu tomei um bagulho e falar assim ah, agora você voa vou testar como você tem que pular de um prédio e se o V-24 para ter feito enquanto você tá voando o lance é que o Billy Bruto não tem capa ah aí vai ficar feio você voar sem capa vai ficar nada a ver falar loucura vamos falar das alucinações de Billy Bruto alucinações do Billy Bruto meio na dúvida sobre quem era aquele menino falando pra ele assim na TV eu acredito que esse rapaz é o irmão dele nós ouvimos falar do irmão do Billy Bruto na segunda temporada pela primeira vez e a tia do Bruto fala pro Hewie que o Hewie é muito parecido com o irmão do Bruto e diz que o Hewie é uma boa influência que traz ele meio que pro chão então seguindo o que a tia do Bruto falou eu acho que esse é o irmão só tem que ver como é que eles pegaram um cara morto pra gravar certo meu amor será que também efeito do V24 ressuscita pessoas por 24 horas bom falando em ressuscitar pessoas vamos orar para que uma coisa que eu estou temendo que talvez aconteça não aconteça que é a humanização de Kimiko até o momento em que a gente vai ter que falar tchau pra ela ela tá dando muito vibes de de takujês contados tá muito esse negócio redenção ah quero ir pro parque ah quero ser uma pessoa boa não quero mais matar é aquele momento em que a máquina de matar vira um ser humano você começa a gostar do ser humano sentir empatia por esse ser humano fala nossa que personagem legal morreu tá me dando vibe de morta tá me dando vibe de morta eu acho que vai de base também aqui Kimiko né seja agora um pouco mais tarde aí está com os dias contados porque né tá vivendo essa fase de transformação mesmo que agora quer ter whatsapp quer ser um ser humano inserido na sociedade quer cantar toda cheia de querer cantar de querer tocar piano o Billy Bruto ficou louco da vida com ela tocando piano lá eu também acho o personagem muito bom da Kimiko gosto muito dela gosto também dessa transição né acho que tem total sentido não tem sentido ficar carregando um bicho a série inteira mas tá com aquela carinha né maravilha como ela poderia morrer não sabemos né que ela já morreu diversas vezes na série e todas as vezes ela voltou Black Noir já matou porque as vezes tem limite né eu chuto no Soldier Boy que tem uma cena do trailer que ele simplesmente joga um raio nela e ela dispersa não só a Kimiko vai morrer teoria tá como ela vai ter uma morte violenta uma morte matada enfim vamos passar para o nosso próximo tópico aqui meus queridos que é toda a questão política vou trazer novamente aqui Victoria Newman para os senhores revelado então que Victoria Newman tinha uma relação aí com o Red River aquele orfanato né a creche e também que ela foi adotada pelo Edgar ou seja o plano do Hewin já estava furado desde o começo e Victoria Newman sabia não é interessantíssimo isso porque o que o Edgar fez foi financiar a oposição é muito engraçado porque nesse mundo a Vought assim ninguém é unanimidade então é muito interessante para a Vought ela financiar a oposição para saber o que as pessoas estão falando dela é tão inteligente né comentário que minha avó faria vendo o The Boys o Edgar parece ser um cara que realmente está à frente dos passos de qualquer um ali até do próprio Capitão Pátria além de todo o seu charme tem os verdadeiros poderes eu gosto muito ele parece estar sempre com as rédeas da situação ali com tudo na mão mas a gente vê no trailer uma cena com ele com um semblante preocupado ou seja o cara é tão centrado que bastou um momento dele fazer assim e a gente já sabe que lascou tudo podia estar só indo no banheiro é isso que eu ia falar tirou as palavras da minha boca ele estava com vontade de ir no banheiro sei lá bom falar em reações exacerbadas aqui a reação do Hewie ao ver que Victoria Newman estava por trás de tudo isso e que o plano dele já estava furado não achei exacerbada eu gosto muito do Hewie assim sério ele é um personagem que eu gosto muito ele entra em panico muito fácil mas eu acho que ele está melhorando mas eu acho que é isso cara ele ficou um ano trabalhando ele achando que estava fazendo certo ele achando que estava lutando contra o sistema ele achando que estava lutando por dentro sendo que o sistema já é corrupto já nasceu corrupto do que eles falaram você está lutando é diminuindo a criminalidade não está ficando coberto de sangue mas às vezes ficar coberto de sangue está sendo mais efetivo pelo menos você é corrupto pois é é um negócio muito louco porque no comecinho de The Boys enquanto o Billy Bruto estava tentando convencer o Hewie não era nenhuma hipótese assim que passava pela cabeça dele de machucar pessoas e tudo mais ele está num momento de crise eu vou passar esse pano para o Hewie dessa raiva que ele está sentindo dele estar querendo ficar mais rebelde esse pano eu passo falar em pessoas que estão tomando atitudes desesperadas tem uma outra atitude desesperada que eu jamais pensei que ia vir dessa personagem que é a Tempesta a Tempesta se mata com a mordida na língua que coisa que agonia cara que agonia mas uma pessoa para tomar uma atitude dessa tem que estar muito desesperada mesmo poderia ter se dado um soco a gente viu que a mão dela funciona muito bem a mão esquerda dela está em dia está intacta ela não tem a direita ela não tem o olho não tem as pernas não tem várias coisas mas a mão esquerda é quase como se tudo que está faltando não tivesse sido para a mão esquerda a questão do suicídio da Tempesta é porque ela quer a raça ariana dominando tudo a raça ariana tem que ser a raça mestre e o Capitão Pater falou não precisa de raça ariana eu sou o mestre porque é isso como eu falei ele é uma pessoa extremamente narcisista e ela estava querendo quando ela viu que não estava dando certo ela falou acabou mesmo meus planos não dá ele não vai seguir o plano que eu quero da raça ariana vou partir dessa para uma melhor deve ter doído já mordi a língua dói tanto ela já foi destruída já doeu pra caramba já foi meu Deus destruída pelo Ryan inclusive bom lembrar que o Ryan é poderoso a beça então talvez só que ele é poderoso e eu acho que ele é sábio pelo menos um pouquinho mais sábio do que o Capitão Pater ele é o personagem mais sábio que a gente tem eu acho de todos que bom né o objetivo é sensato criança de 6 anos sensata legal ensinando bastante coisa muito ao contrário do pai que né é legal porque a notícia do suicídio da tempesta aparece no momento que ele está indo fazer mais uma média como super herói indo salvar uma pessoa que teoricamente estaria em cima de um prédio ali no telhado de um prédio para pular para se matar e aí ele vai lá o pessoal prepara todas as câmeras para ser mais uma grande salvação do Capitão Pátria e aí aparece que a tempesta se suicidou e aí o cara fica louco para você ver o quanto ele é narcisista sabe a morte de uma pessoa roubou o primeiro surto dele roubou o holofote ele fala assim a pessoa até desiste de se matar lá ele fala não agora você vai agora você mata aí tanto que ele ficou com raiva que ele falou como ela pode fazer isso no meu aniversário ele estava se cagando se ela se matou ou não mas não queria perder os holofotes e aí esse é o primeiro surto do Capitão Pátria mas não é o último ele está chegando no limite eu acho que The Boys inteiro está caminhando desde a primeira temporada está caminhando para o momento onde não vai ter mais para onde ele voltar por exemplo essa reação dele com a tempesta foi uma coisa que eu pensei que fosse acontecer assim o fim da tempesta eu achei que não seria esse achei que ou ela teria morrido lá com o Ryan ou que ela ia se recuperar magicamente ali eu na verdade eu achei que ela não ia ser muito importante nessa temporada não achei que deixaram ela lá porque tipo é uma pessoa que eu não gosto isso que é legal isso que é legal que as coisas que até as coisas que você pensa que são à toa nessa série elas não são à toa é um ponto chave também para o andamento da série para desencadear ou um outro tipo de comportamento do Capitão Pátria são mais uma pecinha da engrenagem ali da série que vai girando e vai girando em ritmo alucinante viu você que está aí de casa é coisa de louco e o pior de tudo depois que a tempesta morre o que a gente viu apoiadores pessoas levando cartazes pessoas indo chorar a morte da tempesta coisa que é muito real né assim ao conto seria é a crítica à sociedade que o Deboche está fazendo sempre tem um doido né é o mesmo tipo de público que apoia o Homelander também é o mesmo tipo de público que Deboche está tentando colocar aí na nossa cara quem eles estão satirizando quem eles estão criando isso mostra também o quanto que Deboche é uma série política também né bom e tem gente muito lixosa realmente mas também tem pessoas boas pessoas sensatas você falou que o Ryan realmente muito bom você tinha falado que o Ryan é uma das pessoas mais sensatas ali em Deboche mas também não tem que pensar em pagar boleto ainda não tem que pensar em fazer imposto de renda mas tem uma pessoa que faz tudo isso e que é tão legal e tão sensata quanto que é é o Leitinho da Mamãe o Leitinho da Mamãe eu adoro esse nome eu gosto muito de todos mas o francês e o Leitinho da Mamãe eles são eles são incríveis cara tipo Leitinho da Mamãe que voltou né ele voltou e sentiu saudade dos garotos que que foi isso cara é porque ele viu que ele tava mano se fosse ele ia falar mano maneiro e tal mas foi uma fase da minha vida que passou deu saudade ele tá ali passando mais tempo com a filha dele voltou lá pra família dele que bonitinho é a filhinha dele que é super bonitinha é uma festa de aniversário de super herói é meu Deus já pra ver que o padraço da filha dele já é um aquele cara que tem uma identificação com o Capitão Patra assim isso aí você começa o cara que tem tanta identificação com o Capitão Patra que é meio louco assim né meio esquisito o Leitinho da Mamãe tem uma ligação direta com o Soldier Boy porque matou a família dele e aí ele começa a ver coisas sobre o Soldier Boy começa a voltar meio que assombrar ele ele tem um surto na frente da filha dele e pra mim esse aí é o ponto né é o estopim assim a gota d'água que faz total sentido a filha do cara é tudo pra ele e ele fala tá isso aqui eu não posso ser acho que a coisa que eu quero mais do que estar com a minha filha é não sujar minha imagem pra minha filha não ser um monstro pra minha filha sabe por que o Leitinho da Mamãe se chama Leitinho da Mamãe? por que? raro sabe é porque nos quadrilhos ele precisa constantemente tomar uma dose do Leitinho da Mamãe dele ele tem que tomar Leite do peito da mãe porque senão ele morre dá a entender que quando a mãe dele morrer ele também vai morrer porque ele precisa sempre a cada um mês mais ou menos ele vai na casa da mãe coleta o Leite em várias garrafas mas a mãe do cara dá Leite? dá Leite até hoje porque ele nunca parou de mamar a galera que faz isso marombado pra ficar musculoso ah então contém anabolizantes o Leite Maté é você vê? bom falando em anabolizantes Billy Bruto tomando o V24 pra testar assim os poderes ele vai lá dar a surra no Gantauro depois que ele tomou o V24 ele ficou com o poder igualzinho ao do Capitão Pátria o que será que você quer dizer? é uma ironia da série também porque a gente sempre vê o Bruto como um injustiçado ali a gente toma querendo ou não o lado dele sendo que ele é muito parecido com o Capitão Pátria em muitos aspectos são dois lados da mesma moeda exatamente eles só calharam de estar em lados opostos dessa guerra pois é e é muito doido porque nesse episódio ele toma o V24 fica com os poderes muito parecidos aliás com os do Capitão Pátria dá uma surra no Gunpowder e além de tudo isso ele percebe que a Mallory estava envolvida na missão em que o Soldier Boy sumiu lá na Nicarágua também em 1984 não dá uma surra não ele desbufeta o coitado do Gunpowder junto com o carro e pior do que ter uma ressaca de V24 é rachar no meio o Dodge Challenger que ele rachou com a visão raio laser dele que vai ter que pagar a franquia do seguro agora isso me levanta uma pergunta que a gente pode até criar uma teoria o Gunpowder ele é um super desde criança ele foi testado com composto V então ele deveria teoricamente ser um super bem mais forte ele fazia parte do Payback que era a equipe principal só que o Bruto ficou mais forte que ele com uma dose de V24 o que vocês acharam dele? mas tem a cena lá uma das nossas teorias é de que o poder dele seria de ser um cara que consegue calcular muito bem as leis da física porque em uma cena ele atira a bala e ela vai ricocheteando nas paredes do estacionamento e pega de raspão no rosto mas uma coisa que o Gunpowder revelou aqui é que ele era meio que o aliado como é que se fala? uma espécie de Robin do Soldier Boy o Sidekick Sidekick e ele estava o chute lateral tinha ali um abuso a gente descobriu que o Soldier Boy abusava dele de certa forma ele nunca se negou então assim já está claro que o Soldier Boy não é tão legal assim falar em loucuras neuroses e pessoas se sentindo traídas existiu também ali uma não sei se a gente pode colocar como uma traição mas a Mallory nunca falou para o Billy Bruto que ela esteve na Nicarágua com o Soldier Boy e eu acredito que o Bruto se sentiu um pouco cara como assim você não disse isso é importante ela omitiu um fato que talvez poderia ser importante o Leitinho ficou mais chateado porque o Leitinho que tinha que tinha que ter esse surto aí o Leitinho que era para ficar com raiva porque enfim o Soldier Boy matou a família dele toda agora o Bruto poxa é só uma coisa que ela não contou ela nem acredita que essa tal arma que possa matar o Soldier Boy e o Capitão Pátria exista então não acredito que a Mallory seja uma pessoa babaca por isso não também não acho ela pareceu sempre ser muito legal não é possível que os caras estão me enganando em tudo mas tanto que o Bruto deixa o Ryan com ela ele realmente ele também acredita que ela é muito legal apesar do surto bom falando em surto a gente tem um surto muito legal no final desse episódio também que é acho que é um dos mais legais de todos que é o surto do Capitão Pátria e ele surta de verdade é surto legal porque é surto ao vivo para todo o Brasil e não tem o que fazer não tem o que fazer está todo mundo a galera da produção a assessoria está todo mundo tendo um piripaque ele fala se tirar do ar vai tomar um pau ele aponta para ela se você me cortar tu vai ver não corta não deixa ao vivo deixa rolar ele começa a meter o louco no meio da apresentação do programa e aí a luz estranha ainda tenta dar aquela passada de pano e fala assim eu estou anunciando aqui a minha arrecadação para a caridade e ele vai doar 10 milhões de dólares não 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 todo mundo ali tentou não deixar a peteca cair de algum jeito e a peteca não apenas caiu como explodiu porém de um jeito muito diferente que a gente vai ver quando conversarmos sobre o episódio de número 3 começando então a nossa análise comentada que maravilha análise do episódio de número 3 que já está disponível aí no seu Amazon Prime Vídeo é só assistir e comentar aqui com a gente também né que maravilha vou começar com um gancho muito legal aqui que é a nossa saudosa eu achei que ela não ia aparecer de novo Chérie uma antiga amiguinha né do francês que volta com informações muito bacanas sobre Little Nina ela voltou para nada na verdade né voltou para fazer bagunça só foi um plot aí para desencadear a ida deles para a Rússia né Little Nina vai abduziu ali né o francês tentou ali converter ele para o negócio mas o francês está quietinho ele está gostando da Kimiko é muito legal que ele mesmo ele se mostrou uma pessoa de muito bom coração apesar dos pesares ele é o cara muito de bom coração ele é um cara muito legal né eu acho muito fofo a relação dele com a Kimiko eu acho legal desde a temporada passada aí né o lance do Monc acho muito fofinho o jeito que né ele fala com ela através de sinais ele engajou né ensinou ela a se comunicar ela nem sabia eu acho muito fofo eles são eles são muito fofos é o Chip acho que é o único Chip que é de fato bonitinho nessa série né tem um Chip aí que a gente vai falar daqui a pouco que esse não é legal não né nossa sai fora esse Chip é uma droga e falando em drogas meus amigos que gancho da Rússia que gancho temos uma operação que também tem a ver com drogas mas é lá na Nicarágua em 1984 em 1984 em 1984 que tem a ver com personagens muito legais principalmente a Mallory e eu vou puxar aqui também o gancho do Black Noir que é o contrário dos quadrinhos não é pode falar o que ele era a produção pode? pode dar spoiler do final dos quadrinhos aí do quadrinho do quadrinho lógico que pode todo spoiler de tudo aqui que já é diferente o Black Noir nos quadrinhos ele é um clone do Capitão Pátria ou seja seria né pra ser o mesmo ator e tudo mais e é muito louco como eles trocaram isso na série e eu achei que ficou até mais legal porque a gente também não sabe o que esperar agora o Black Noir ele é um outro ator é um cara que tem alergia a nozes mesmo eu fiquei pensando pô eles clonaram o Capitão Pátria por que ele teria alergia a nozes? saiu com defeitos na clonagem é porque tanto nos quadrinhos quanto na série o Homelander é essa pessoa extremamente narcisista que a Vought já imaginava que ia chegar o momento que ele ia surtar e ele precisaria ser descartado e ele precisaria ser contido então eles criaram um Black Noir como uma cópia dele pra poder colocar o Black Noir pra agir no momento que o Homelander saísse da linha mas vimos que a série tá fazendo diferente então quem é que vai colocar o Homelander na linha? voltando aí pro Black Noir dá pra ver que ele tem outras motivações aí né é muito maneiro porque ele é um cara que a princípio não queria esconder o rosto ele queria ser famoso olha só isso ele vinha sendo muito enigmático até agora na série vinha sendo aquele cara que aparecia muito pouco ali que era até engraçado o jeito que ele aparecia pouco e era desse personagem muito e não falava também a gente ficava assim ele não fala o que tá acontecendo muito na dele e acho muito legal toda essa cena do flashback toda a ambientação ali uma cena de guerra mesmo de filme de guerra ela tá contando pro Bruto e aí ele manda ela pausar e a cena pausa como se fosse um filme e ele fala ele fala ele precisa ir que essa cena veio mostrar pra gente mais ou menos um dos planos da VOT que a VOT tem que a gente agora viu desde pelo menos 84 que é colocar supers nas forças armadas na segunda temporada isso foi um grande assunto que no final acabou que não andou não rolou por conta da polêmica da tempesta e agora que a gente viu que a VOT tá tentando o Payback foi a primeira tentativa de colocar super humanos nas forças armadas e como foi um fiasco vai ser fiasco sempre dá tudo errado eles são celebridades eles não são soldados é isso inclusive a gente descobre o motivo do Black Noir usar o capacete e não tirar nunca porque o Gunpowder é um idiota ele atirou em todo mundo o Gunpowder mano subiu na machine gun ali não interessava quem tava na frente se era amigo se era parente se era cunhado se era mano era bala pra tudo que é lado e todo mundo ó e aí a gente já viu que o Black Noir nem é tão forte assim né porque eu acho que o Home Lander seguraria resistiria a todos esses disparos mas o Black Noir ficou totalmente desfigurado com aquele rosto como a gente viu né a gente tinha visto um pedacinho do rosto do Black Noir na segunda temporada quando a Rainha Meve tira um pedaço da máscara dele pra enfiar as nozes lá quando ele tava querendo matar a luz estrela mas é que a gente viu o que realmente aconteceu pro rosto dele ficar daquela forma um amigo de time Gunpowder idiota maravilha e aí a gente né a gente tem também essa questão de quais são os verdadeiros poderes do Black Noir né super força e super resistência padrão do Insult então mas a resistência só que aí é uma balinha é uma super resistência padrão é uma super resistência Capitão Pátria é uma super resistência Gunpowder é uma super resistência Thermite é uma super resistência assim padrão e falando aliás do Thermite a gente tem também o Payback e é muito louco como existem alguns papéis que também são interpretados por esses super heróis anteriores aí a gente tem o Soldier Boy a gente tem a Condessa Carmezinho o Thermite o Suato que também o Suato é o mosquito o Suato é o mosquito muito engraçado eu achei a princípio no trailer que era um super herói inseto só e eles não tinham colocado o Suato o Suato nos quadrinhos acho que é o herói mais esquisito um dos mais estranhos ele é bem estranho também ele não fica ali por muito tempo tem o James T&T também e o Mindstorm se não me engano são esses que estão totalmente diferentes dos quadrinhos também que nos quadrinhos playback é outra coisa nem tem Black Noir lá aí um ponto muito legal também nessa cena de flashback é bacana de pontuar que a Mallory jovem é muito parecida com a Mallory velha eu juro que por um momento quando ela apareceu de primeira assim eu falei será que os caras rejuvenesceram ela porque é muito parecido do aspecto ela é magra aquele narizinho fininho é muito parecido até o jeito mantona o jeito imponente ela conseguiu pegar dá pra ver que ela se tornaria uma senhora formidável a essência da atriz uma pessoa que você não pisaria no pé e o Edgar jovem também é bem parecido é impressionante como eles têm cuidado em todos os setores você realmente fala tá, é ela mais jovem falando em semelhanças também a gente tem momentos ali eu amo os ganchos da Haru gente, são perfeitos eu amo, eu amo a gente tem que prender você no vídeo você fica nesse vídeo aqui já aproveita pra dar o seu like compartilhar para todas as pessoas que você conhece nesse mundo quem viu The Boys quem não viu The Boys pode chamar que a gente tira aí todas as suas dúvidas enfim mas o que eu queria falar pra vocês é sobre voltando aí nos dias atuais também o retorno de Profundo que é como começa o episódio 3 cara a gente o Profundo ele é um personagem assim que ele me tem uma dualidade desperta sensações um negócio meio meio esquisito a gente ama e odeia e sente dó ao mesmo tempo e o cara é um idiota mas ele só se lasca começa com aquele o episódio começa com aquele comercial dele da igreja lá do livro né o livro o Dipper alguma coisa de golfinho o slogan assim deixa o golfinho entrar em você não é exatamente isso mas é um negócio assim e tudo nele é um negócio meio sexual com animais no mar é um negócio tudo meio promíscuo com esses bichos esse crustáceo assim a hora que ele tá com a namorada dele aquela cena de sexo lá que aí vem o povo ele começa a olhar pro povo e ele tá um povo que não é um povo qualquer é o Timóteo o povo é o Timóteo ele tem nome tá certo tem nome Deus o tenha tem nome lá no ML então vamos comentar rapidinho aqui que o Profundo ele teve essa jornada toda de tentar voltar pros sete na segunda temporada e ele só voltou porque foi puxar saco da pessoa certa do Capitão Pátria e o Capitão Pátria o Capitão Pátria nem quer agradar ele ele só quer mesmo ele só quer ferrar outras pessoas o máximo de pessoas que o Capitão Pátria puder torturar a volta dele eu acho que mais feliz ele tá porque ele tá colocando o Profundo no lugar da pessoa que a Luz Estrela ele escolheu Silver King ele faz esse movimento de colocar o Profundo de volta porque ele sabe que vai deixar a Luz Estrela louca da vida só que ele não tá fazendo favor nenhum pro Profundo no momento que o Profundo chega ele já vai fudir o Profundo de todo jeito que ele puder ele é feliz em torturar pessoas e ele tá muito feliz e essa cena dele torturando o Profundo inclusive é muito triste cara porque o Timothy é um cara que tá lá o tempo todo faça chuva ou faça sol ou faça sexo também o cara tá lá entendeu é um grande amigo do Profundo infelizmente Capitão Pátria faz então a primeira noite deles né juntos eles tem um jantar e aí começa a servir lagosta né pra visivamente incomodado pro Fundo pro pessoal ali pro Profundo pra namorada dele nesse primeiro jantar ele já fica nossa isso daí não é legal de comer esposa né não é namorada é esposa e aí ele vê aquela cena todo mundo comendo a lagosta daquele jeito meio nojento né como é que é o nome da secretária lá Ashley a Ashley toda esquisita ela dá um ódio né de se olhar pra ela assim e ela comendo aquela lagosta aí o Profundo tipo isso aqui é mó brisa errada tio o que é isso sai daqui e aí tipo ele ali você fala nossa isso aqui tá zoado né ele vai ter que comer lagosta mas aí o Capitão Pátria vai lá e bota ele pra comer o amigo dele de oito tentáculos Timóteo tadinho que tristeza eu fiquei com pena do Profundo e ele fala pelo amor de Deus cara Timóteo tava implorando pela vida ele tá implorando pela vida ele tem crianças ele tem filho ele tá orando e aí tipo ele falando pô cara tem filho aqui irmão que isso e aí a esposa dele manda um SMS pra ele come a p*** do povo irmão mas falando em profundo ó olha esse gancho que eu aprendi com a Haru sabe o que foi profundo também a alegria do Capitão Pátria ao descobrir que o surto dele deu certo a gente esqueceu de falar disso isso é muito legal tudo tá certo com esse cara tudo é tudo vindo junto né é uma desgraça que além do surto dele ter dado certo ele acabou vendo também levantou ele nas pesquisas que ele é imune a chantagem ele ficou popular entre homens brancos né o lance do vídeo dele lá no avião né que porra é um baita de um exposed dele ali né deixando o avião inteiro pra morrer né só porque eu não tinha ido do jeito que ele queria ele deixou todo mundo pra morrer tinha isso em vídeo e né a luz estrela vai lá ameaça fala não vou jogar na net aí ele fala ai você vai jogar na net vai me expor no twitter então joga ele fala né eu prefiro ser amado mas se for pra ser odiado eu vou também e eu destruo essa p***eira aqui o que torna ainda mais necessário alguém ter alguma coisa pra parar esse cara e talvez a coisa que pode parar ele a tal arma que até então seria a arma que matou o soldier boy talvez não seja uma arma né que arma é essa não sei talvez seja o próprio soldier boy talvez seja o próprio soldier boy é o que eu acho é o que eu tô acreditando também é o que eu tô acreditando também é o que eu tô acreditando também talvez essa arma seja o próprio soldier boy bom tem um outro evento também que é muito doido da gente falando assim sobre a corrupção dos super heróis que na real o o intuito de você ter super heróis é proteger as pessoas né fazer o bem que é uma coisa acho que é a última coisa que os super heróis fazem em The Boys e é muito doido porque a gente tem um super herói que mata um cara inocente que é a cena do Blue Hawk matando um cara inocente simplesmente porque sim isso vai totalmente contra os ideais de um super herói e é muito louco porque mesmo quando os super heróis estão do lado da população eles estão pelos motivos errados que é clássicamente o que o Tembala faz ele se interessa por esse caso mas na real ele não tá nem aí ele tá aí tipo vendo como ele consegue ver se descarna então ele tá tentando se aproveitar da causa pra se aproximar um pouco mais do movimento de pessoas negras só que ele nunca nunca fez nada que a família dele jogando isso na cara dele cara você nunca se importou com a comunidade você nunca se importou com o movimento negro porque por que agora? você não pode correr você precisa aparecer de alguma forma exatamente mas até fazer propaganda de querer ir pra África e tal e se conectar com as raízes dele e a ótima ideia de criar um jogo de pessoas escravizadas em navios quem é que teria uma ideia maravilhosa dessa? pois é não vi as formas aí ela fala a Ashley fala um vou ver e te dou uma ligada vou ver e te conto confia o Trembala é um dos que tá né tá passando por uma tá passando por uma fase complicada e eu tava com pena dele eu sinceramente eu não tenho muita expectativa pro Trembala não eu acho que ele vai acabar se lascando eventualmente e fala a verdade eu achei que ele ia morrer na segunda temporada realmente eu achei que ele ia dar uma tacardia eu achei que ele ia morrer ele tá vivendo até demais inclusive teve uma cena dele saindo daquele Global Wellesley Center né que foi o centro de reabilitação de super-humans ele tem outro piripaque né aí o médico falou ó você pode viver um dia cem dias não sei o que e uma coisa legal é que o Termite foi pra lá né esse é o centro pra heróis viciados heróis que enfim não vão pra cadeia por algum motivo a Vot joga eles aí pra esse centro de reabilitação pra trazer uma nova imagem é um personagem super importante né Ana Vila ela fez até uma música em homenagem ao cara então voltando então para o núcleo dos garotos quais são as expectativas os guris qual a expectativa de vocês neste momento para Hughie Leitinho principalmente e Billy Bruto mensagens legais no gesso primeiro né é tem que assinar todo mundo tem que assinar o gesso do Hughie ali e o áudio do Billy Bruto o que vocês acharam? que monstro né mas o pior de tudo é que agora o Hughie ele tá acabando começou a a entrar ali na mesma linha mas ao mesmo tempo que você tem o Hughie virando um pouco do Bruto você tem o Bruto virando um pouco do Hughie também mas agora mais não né ele tava mas agora ele chutou o balde acho que são fases acho que pô o que que ele fez com uma criança gente não mexe com criança não ele tava querendo se tirar da vida da criança porque ele tava se considerando perigoso perto da criança não acho que foi o caso acho que ele tava com raiva e aí ele agiu na hora da raiva e descontou na criança a minha visão é que ele fez isso mais pra proteger o Ryan do que pra pra descontar na criança acho que ele não fazia isso não acho não o conceito de proteger assim ele vai todo o lance de criar o Ryan longe do pai era fazer o Ryan se tornar uma pessoa boa e agora o Ryan em vez de crescer amor dentro dele tá crescendo raiva isso até dá pra gente engolir né toda essa questão da explosão emocional e tudo mais mas tem uma coisa no final desse episódio que não dá pra engolir que é hashtag o que? homelight nossa que nojo que nojo eu acho que eu nunca me senti tão incomodada e olha que tem muitas cenas de incômodo mas essa daí cara putz cara a luz estrela e o capitão patria simplesmente pega ela pelo cangote falando agora a gente está apaixonado e é legal que tem uma iluminação assim de baixo pra cima na luz estrela que ela fica meu Deus eu vou ter um AVC aqui é bem complicado e ao invés disso ela vai lá e dá uma bitoca no capitão patria seguindo as dicas da mãe né tipo que você está no palco ninguém precisa saber que você está morrendo por dentro beleza dói mas você vai lá e faz o seu papel bem pras pessoas acreditarem naquilo então ela vai lá ri sorri fecha a mão ali atrás mas dá um beijo no capitão patria que né é o pior personagem existente da série é e é um bom cliffhanger aí pros próximos episódios né esse lance da do homelight aí que é um negócio que o que é engraçado porque as pessoas já conheciam o Hugh como namorado da luz estrela e também tem é recenti isso né eles foram vistos juntos recentemente lá no evento do filme e tal eles pegariam o capitão patria e vixe não nossa eu morro de medo dele se ele me ameaçasse mas só uns beijos assim não não eu acho que eu não chegava nem perto se eu fosse coagido aí sim bom aproveitando esse gancho aí meus queridos faz gancho muito bem tem que fazer gancho muito bem tá corretíssimo o que vocês esperam então dos próximos episódios sabendo o que agora temos um episódio por semana e que teremos mais três episódios de The Boys o videocast com esse elenco maravilhoso olha eu a minha expectativa é a mais alta possível né porque eu venho mantendo uma expectativa alta e o The Boys vem correspondendo mas a verdade é que eu tô muito mais curioso do que certo de alguma teoria minha a gente fica chocado né a maioria das minhas teorias foi por água abaixo também né Profeta Haru quem assistiu o vídeo já sabe que muita coisa foi por água abaixo e eu não sei se tem salvação mais eu tô muito ansioso pra ver episódio 6 é o tal do episódio 6 é o evento o tal do Hero Guys me tô muito ansioso pra ver mas teorizando daqui a pouquinho né do episódio 4 os meninos vão pra Rússia então eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer lá porque nos quadrinhos esse negócio de lenonim na Rússia acontecem umas coisas doidas lá umas explosões também então eu tô ansioso pra saber o que vai dar esses garotos na Rússia doideira meus amigos essa turminha vai se meter em muita encrenca e confusão muito encrenca e confusão e você vê muita encrenca e confusão em The Boys agora também no Prime Video toda sexta-feira sai mais um episódio e é claro a gente vai comentar aqui com vocês a gente se vê na próxima não esquece é claro de dar o seu like e compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece nesse mundo e a gente se vê na próxima e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau